Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo grita, uma ninha diz que está com frio Quando o sapo grita, uma ninha diz que está com frio A mulher do sapo, quem está lá dentro Fazendo rendinha, uma ninha pro seu caçamento Fazendo rendinha, uma ninha pro seu caçamento Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo grita, uma ninha diz que está com frio Quando o sapo grita, uma ninha diz que está com frio A mulher do sapo, quem está lá dentro Fazendo rendinha, uma ninha pro seu caçamento Fazendo rendinha, uma ninha pro seu caçamento O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar O cravo ficou doente O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O cravo ficou doente O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa fosse a chorar A rosa foi visitar A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio O cravo teve um desmaio Samba, o lele está doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê precisava É de umas boas lambadas Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita Como é que se namora? Põe o lencinho no bolso Deixe a pontinha de fora Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Pisa na barra da saia Ô morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim, dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegrim, alecrim, alecrim, dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegrim, alecrim, dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrim, alecrim, dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Põe 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 P Boi, 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 boi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladriar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor Passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Os lindos pachinhos foram mergulhar Os lindos pachinhos foram mergulhar Cabeça dentro d'água e o rabo a balançar Cabeça dentro da água e o rabo a balançar Os lindos pachinhos Nada na lagoa Os lindos pachinhos Nada na lagoa Batem suas asas Brincam numa boa Batem suas asas Brincam numa boa Ficaram com fome Ficaram com fome Ficaram com fome Depois de brincar Então apressados Todos vão pescar Tão apressados Tão apressados Comeram muitos peixes Estão alimentados Comeram muitos peixes Estão alimentados Foram para casa Pois estão cansados Foram para casa Pois estão cansados Chegando em casa Começam a cantar Chegando em casa Começam a cantar Depois deitando a sombra Para descansar Depois deitando a sombra Para descansar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anão que tu me deixe Era vidro e se quebrou O amor que tu metias Era pouco e se acabou Por isso tô na chica Entra dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anão que tu me deixe Era vidro e se quebrou O amor que tu metias Era pouco e se acabou Por isso, dona chica Entra dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Ciranda, cirandinha Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandinha Vamos dar a meia O anão que tu me deixe Era vidro e se quebrou O amor que tu metias Era pouco e se acabou Por isso, dona chica Entra dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga Deus e vá-se embora Atirei o pau no gato Tô, tô, tô Tô, 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 tô Não morreu, riu, riu Tô na chica, tô, tô Admirou o CC Do miau, do miau Que o gato deu Miau! Atirei o pau no gato, tô, tô Mas o gato, tô, tô Não morreu, riu, riu Tô na chica, tô, tô Admirou o CC Do miau, do miau Que o gato deu Miau! Atirei o pau no gato, tô, tô Mas o gato, tô Não morreu, riu, riu Dona chica, cá Admirou o CC Do miau, do miau Que o gato deu Atirei o pau no gato, tô Mas o gato, tô Não morreu, riu, riu Dona chica, cá Admirou o CC Do miau, do miau Que o gato deu Miau! Cinco macaquinhos Na cama pulando Um deles caiu A cabeça machucando Mamãe liga pro médico E ele foi falando Chega de macacos Na cama pulando Chega de macacos Na cama pulando Na cama pulando Dois macaquinhos Na cama pulando Um deles caiu A cabeça machucando Mamãe liga pro médico E ele foi falando Chega de macacos Na cama pulando Uma macaquinhos Na cama pulando Ela caiu A cabeça machucando Uma mãe liga pro médico E ele foi falando Chega de macacos Na cama pulando Nenhum macaquinhos Na cama pulando Nenhum caiu A cabeça machucando Uma mãe liga pro médico E ele ficou E ele foi falando E ele foi falando Bote os macaquinhos Na cama descansando Clope, clope, clope Meu cavalo é galope Cavalgando Pela estrada Trocos e pedras Não são nada Clope, clope, clope Meu cavalo é galope Ia, ia, oh Meu cavalo é pinô Com cuidado Cavalinho Leva seu dono Com carinho Ia, ia, oh Meu cavalo é pinô Rá, rá, rá É hora de acordar Para caçar Vamos correr Levamos almoço Para comer Rá, rá, rá Hora de acordar Lá, rí, lá, rí, rí Estamos aqui Papai, irmã E mamãezinha Meu cavalo E sua comitinha Lá, rí, lá, rí, rí Estamos aqui Era um rato bem pequeno Zum, pá, pá Foi pra baixo da minha cama Zum, pá, pá Minha mãe Querida mãe Zum, pá, pá Deu-lhe uma sapatada Zum, pá, pá Ele correu pro hospital Zum, pá, pá O hospital tava fechado Zum, pá, pá Foi então para a farmácia Zum, pá, pá Essa cinha estava aberta Zum, pá, pá Fizeram nele um curativo Zum, pá, pá Longo como um chinelo Zum, pá, pá Apertaram direitinho Zum, pá, pá E aqui acaba a história Zum, pá, pá Era um rato bem pequeno Zum, pá, pá Foi pra baixo da minha cama Zum, pá, pá Zum, pá, pá Longo como um chinelo Zum, pá, pá Apertaram direitinho Zum, pá, pá E aqui acaba a história Zum, pá, pá E aqui acaba a história Zum, pá, pá subjective Zum,SaúOD sow, pé Duco, قال E aquiера Mostra a ponta Se você está vacun plant-a introductions Se você está contente, estala os dedos Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grita, iupi! Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma